Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, olha onde é que eu tô hoje, vim gravar para vocês, né? Uma abençoada segunda-feira para todos, né? Sejam todos bem-vindos. Vão deixando meu like, você que tá passando aí, que é importante para a gente, né? Deixe seu comentário também, que eu vou adorar estar aí lhe visitando. Hoje eu vou estar falando sobre 10 plantas fáceis de cultivo para iniciando. Então você que quer, né? Selma, eu quero ter uma plantinha, mas eu não sei cuidar. Então eu vou dar 10 dicas aqui, vou mostrar 10 vasos para vocês, né? Minhas plantinhas tá tudo sequinha, vou aguar mais tarde, né? Esperar o solzinho baixar, a terra dar uma esfriadinha para eu estar aguardando todas elas, né? Olha que lindo! Vê se isso não é maravilhoso, né? Antes de eu casar, pessoal, né? Minha mãe também sempre gostou de planta. Então eu acho que já vem... Meu povo diz, olha, quando a gente tá ficando velha, que vai gostando de planta. Eu sempre gostei, né? Então vou começar a dar uma das dicas para vocês, né? A primeira, faça uma planta fácil de cultivo. E aí, pessoal, olha só, a primeira dica que eu vou dar para vocês são as peperômias, né? Ela é muito fácil de cultivo, né? Não gosta de terra, inchar as peperômias variegadas, nós temos variegadas. Temos peperômias pendentes, com a sua florescência. Então, pessoal, é uma planta muito fácil de cultivo, você só não pode estar encharcando demais o vaso dela para não apodrecer as raízes. pode ser plantada em jardins à meia sombra. E ela não gosta muito de geadas, não gosta de sentir, tipo, muito frio, né? E ela se multiplica por estarquia. Olha que essas aqui estão cheias de raizinhas. Todas elas. A que eu tinha mais dificuldade era essa daqui, era essa variegata. Eu tinha muita, muita dificuldade de cultivar ela. De multiplicar. Não era nem de cultivar, era de multiplicar os vasos, né? Mas agora eu já consigo multiplicar bem. Tanto que eu tenho uns dois, três vasos. Também, pessoal, é importante que vocês tenham mais de um vaso, né? Caso uma planta venha a morrer, né? Apodrecer alguma coisa. Mas não desista, pessoal. Viu? Não desista. Então, a minha primeira dica é a peperonha. A segunda, pessoal, essa lindona aqui, olha. O que vocês acharam? Como o meu vaso está grande. Ela é pendente, como rasteira, viu, pessoal? Dólar é o nome popularmente conhecido, viu? Ela dá umas florzinhas brancas. É de fácil adaptação. É uma planta perene, então ela fica linda o ano todo, viu? Ela gosta de água. Pessoal, para vocês não estarem encharcando as plantas, coloque o dedo, né? Na terra. Eu vou lhe mostrar agora. Porque essa aqui, né? Elas estão secas. Ó. Está vendo? Hora de regar. Quando sai o dedo molhado, né? Ela ainda tem água. Uma planta fácil de cultivar. Ela se adapta em qualquer tipo de lugar. Pode ser dentro de casa, tendo uma claridade. Num quintal, num muro, num terreiro, debaixo do pé de pau, debaixo da sua cama, debaixo da cama, viu? Em todo lugar, né? Que é uma planta fácil de cultivo. Então, pessoal, adote o dólar. Viu? Selma, que planta linda, maravilhosa. Olha como ela é bem forradinha, olha. Está vendo? Que coisa mais linda. Como é que tu não pode gostar de uma planta, mulher? Pelo amor de Cristo. Está vendo? Essa aqui é a segunda dica. Dólar, certo? A terceira planta que eu vou falar para vocês indicar é a jiboia. A jiboia tem várias peças, pessoal. Tem uma verde mais clara. Eu só tenho essa tradicional. Ela é uma planta que gosta de bastante água. Quando ela estiver mais velha, as folhas dela ficam bem largas. Ela gosta de claridade. Você pode cultivar ela dentro de casa. Quanto a meia sombra... Posso fazer o... Como é que eu posso fazer a poda da jiboia? Ela pega também, pessoal, por estaquia. Tanto ela pode ser cultivada no solo, como também na água. Certo? A quarta planta, pessoal, é a zamiocuca. Olha o tamanho do meu vaso. Olha, pessoal. Ela tem um caulo, né? Meio que suculento. Está vendo? É cheio d'água. Então, essa planta não pode estar levando muita água. Ela pode ser cultivada na sombra. Quanto ao sol também. Só que ela fica muito triste, pessoal. Ela fica bem amarela. Ela pode ser cultivada dentro de casa e em escritórios. É uma planta bem resistente. Você vai matar ela só se ela tiver um subsolo. Um substrato pobre. E muita água. Agora, se você regar um pouco ela, uma vez por semana, está ótimo. Olhando sempre se o substrato... Olha, essa aqui eu não vou aguar. Está úmido. Se tivesse seca, eu iria aguar. Eu posso fazer os nismembros dele por torceira, por poda e pela folha. Também dá certo. Eita, faz um pesado. Olha, pessoal. A quinta planta que eu estou mostrando para vocês. A dificuldade que você vai encontrar nela, pessoal, é de estar sempre suspendendo ela. É o que ela vai precisar, porque ela cresce bastante. A ripsale tem muitas variedades dela, né? Eu tenho duas espécies só. Então, ela não precisa de estar aguando direto, viu? Ela não tem besteira. Qualquer substrato ela vai-se embora. Ela vai na sombra, no sol. Minha filha, pensa numa planta boa essa daqui, ó. Ela também pega por estaquia. Por estaquia você corta aqui e replanta. Ela pega fácil. É uma planta de fácil cultivo. É uma planta que não tem besteira. É uma planta, se você derrubar ela no chão e ela se agarrar na terra, em qualquer um canto, ela vai-se embora. Então, meu amor, cultive essa lindeza. A minha é aqui no muro, né? Pendurada. Olha as bolinhas. As bolinhas dela. Como que você esteja vendo aí. Eita, minha filha. Cada um vaso pesado, viu? Vão deixando o meu like que eu tô mais que merecendo, viu? Então, pessoal, plantem uma mudinha em casa, viu? Olha só esse vasinho. Isso daqui, pessoal, se chama, nome popular, dinheiro em penca. Tostão. Ela tem a variegata também. E também tem uma rosa. Eu só tenho essa espécie. É uma planta decorativa, linda. Não precisa de sol. Não precisa de sombra. Ela vai em todo lugar que ela se desenvolve bem. Tá certo? Então, ó. E vocês só precisam estar aguando ela. Mas também, se não aguar, ela fica um dia seco. Não precisa. Ela não morre também. Né? Então, é uma planta, pra mim, de fácil cultivo. Ela fica linda. Como forração, pra jardineira, pra pendente. Tem esses vasos que botam os olhos, as bonequinhas, o cabelinho. Fica lindo. Então, olha. Cultive essa lindeza. Calícia Fraga. Olha aí, pessoal. Essa daqui, minha filha, essa daqui é pau pra toda hora. Essa daqui, no meu jardim, isso aqui é um touro, viu? Se você disser que você ama, eu tinha uma planta dessa e morreu. Minha filha, eu não sei por que foi. É uma planta que ela é difícil pegar praga. Não pega coxoneira, né? Ela faz o cultivo e ela se propaga. Ela mesmo dá a mudinha dela, ó. Você tá vendo que aqui tem raiz? Se eu colocar ela em uma jardineira, ela vai se espalhando. A minha eu coloco aqui pra ficar pendente, ó. Olha o vaso, que coisa linda. Vem. Vem. É uma planta magnífica. Espetacular. Então, se você tiver a vizinha aí que tem uma mudinha, pegue, pessoal. Só uma mudinha dessa, ó. E você faz um vaso maior que esse daqui, ó. É uma planta sem frescura, sem besteira. Linda. Tem sua floração, que ela também floresce. É importante eu dizer a vocês, né? É o substrato dela, né? Tem que ser um substrato rico também. Que tem que ter seus nutrientes pra planta ficar linda desse jeito, né? Olha só quem chegou aqui. A oitava planta, fácil de cultivo. A clorofita. Essa daqui eu só tenho essa espécie, que é variegata, né? Ela gosta de água. Só o subsolo não pode estar encharcado. Então, por isso que é importante, pessoal, meninas, meninos também, né? Colocar, fazer um dreno. Importante fazer um dreno aqui embaixo, para que a água escorra. E não deixe os nutrientes também estar passando, né? Ela é uma planta fácil de cultivo. Ela vai à sombra, debaixo de pé de árvores. A minha aqui fica embaixo da latada. E ela dá as mudas. Ela dá suas próprias mudas. Olha. Que coisa linda. Que coisa abençoada. Meu povo, pelo amor de Deus. Como é que vocês não podem ter uma lindeza dessa em casa? Olha. Tu tá aí vendo? Dá muda, Juliana. Tu tá aí vendo? Agora vocês vão dizer assim, Selma, cadê, mulher? Tu não tivesse que fazer um vídeo mostrando como é que as plantas mais fáceis de cultivo. Dez mudas. Dez plantas, pessoal. Olha como essa clorofita é linda. Eu tenho um vaso pequeno em casa. Né? Esse aqui fica aqui embaixo. Por isso que é importante ter mais de um vaso da própria planta. A nona é essa lindeza aqui, ó. A Mimes Espada de São Jorge. Varia gata, né? Eu tenho Santa Bárbara e Lança também, né? Vou pegar esse vasinho aqui que tá pequeno. Pessoal, uma planta muito fácil de cultivo, né? Você pode estar colocando no quarto, na subida da escada, na frente da sua casa. Viu? Ela é muito boa. Também. Ela também é comprovada cientificamente que ela é bom para o ar. Purifica o ar, né? Além de tirar todo aquele aigoro do oi grande que chega na sua casa. Tu tá ligado? Então, pronto, pessoal. Cultive, né? Você que não tem prática com planta. Não tem como você matar uma espada de São Jorge, mulher. Pelo amor de Deus. Né? Você agoa ela uma vez por semana. Né? Se você colocar dentro de casa, né? De tardezinha, coloque pra fora. Todas as plantas, pessoal, mesmo que sejam de dentro de casa, elas precisam, né? Elas precisam se purificar. Elas precisam sair pra fora, né? Elas precisam pegar uma claridade. Não é sol. É uma claridade. Todas precisam. Todas precisam ser aborrifadas as folhas. Essa aqui precisa ser aborrifada as folhas. Fica olhando sobre o extrato, pessoal. Fica olhando por trás, assim, se não tem praga, se não tem colchonilha, se não... Se tiver, tem que tratar. Tirar o vaso de perto das outras, porque senão, enfim, elas contaminam tudo. Certo? A dez... Vamos falar do cultivo das samambaia. Isso aqui é um tipo de samambaia. Eu acho que, se eu não me engano, é asplênio. Deixa eu falar no cultivo dessas lindonas. Eu ia falar do liro, né? O liro da paz também, pessoal, é uma planta muito fácil de cultivo, né? Mas eu deixei o liro lá em cima. Aí eu vou colocar na décima a samambaia. Se eu não tenho dificuldade de cultivar a samambaia. Pessoal, casca de ovo. Bem triturado, bate no liroficador. Mistura com o substrato da samambaia. Elas adoram. Sombra, meia sombra. Meia sombra. As minhas ficam aqui, ó. Tá vendo a claridade? E elas não gostam da pancada do vento, pessoal. Porque suas hastas que estão nascendo, né? Elas nascem todas drobadinhas. Aí quando ela toma uma pancada de vento, elas quebram. Elas não vão pra frente. Aí você tem que sempre estar aguando, viu? Porque ela gosta do substrato bem encharcado. Ó, essa daqui tá molhada. Tá vendo, ó? Mas eu vou tá molhando ela. Tá vendo como ela tá bem úmida? Mas assim mesmo eu vou molhar. Porque ela fica linda. Olha. Aqui tá vendo, ó. Pendure sua samambaia, né? Numa área que não pegue vento. Eu não aconselho samambaia dentro de casa, pessoal. Porque elas precisam de uma claridade, né? E de um vento, né? Um vento fresco. Se você tiver uma casa escura ou uma casa abafada, não deixa a bichinha dentro de casa, não. Que não vai dar certo, né? Eu quase que perdi essas porque eu achava lindo em cima do armário. Até tem um vídeo, né? Eu deixei as duas em cima do armário. Elas começaram a amarelar. Aí, como eu sempre tô de olho nas minhas plantas, eu trouxe pra cá e recuperei, né? Eu tenho essa daqui também, ó. Essa espécie de samambaia. Eu tenho essa espécie de samambaia aqui também, ó. Aí, noé. Aí eu tenho a mini também. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi com muito, muito carinho pra vocês, meninas e meninos. Né? Pessoal, eu só digo uma coisa, né? Cultivar, né? Você cultiva achando que é lindo, né? Acha lindo a planta dentro de casa. Depois vira amor. Depois terapia. Sabe? Quando você procura a se dedicar a essas lindas e você vê elas se transformando, elas vivendo, né? Elas lidando flor. Não tem recompensa maior. Então, dê vaso, dê planta, seu amigo. Cultive amor e receba amor. Um grande abraço. Ficam todos com Deus. E uma abençoada segunda-feira pra vocês, tá, pessoal? Deixa meu like. Deixa seu comentário. Eu vou adorar ver vocês. Vou lembrar que minhas plantas usam esterco curtido, né? Misturado com terra de construção e adubo em PK 10, 10, 10. E uma abençoada segunda-feira pra vocês, tá, pessoal?